Oh, nem vendo, pode crer, você merece um pé Tá rochendo, nem vendo, pode crer, você merece um pé Mas de mulher é batida no mundo, com o coração que é vagabundo Mas de mulher é batida no mundo, com o coração que é vagabundo Mas de mulher é batida no mundo, com o coração que é vagabundo Mas de mulher é batida no mundo, com o coração que é vagabundo Deve acontecer, se tu quer dinheiro Vou trabalhar, eu não sou teu pai Não pode me matar Sobe pra soltar o quis ao quis Amanhecer eu, vim embora Galera de passagem da onça, dali Foi, mas pode ir Amanhecer eu, adeus embora Já tem gol, vim embora Foi, mas pode ir Toma no gogó, toma no gogó Mulher, toma no gogó Eu disse, toma Toma no gogó, toma no gogó Mulher, toma no gogó Sucesso nosso, hein? Bota pra terceiro, serve gols Vai Só que já levei no mirulinho Toma no gogó, toma no gogó Toma no gogó, toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Ele avisou E você paga de santinha E eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sabadez E você paga de santinha Tem santinhas A sua testa tá escrito E você paga de santinha E eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu tenho certeza Se eu tenho certeza Só vai ver mesmo Essa morena rouba a cena Todo mundo Eu já cheguei Que apresentando E ela é comigo Você, você, eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar a boca O que eu preciso pra te convencer Que não a trabalho é que me diga Jonas, tô prendo a frutas, hein, ó, cara Adriana Espaço, beleza? É comigo? Eu deixo você louca com ronda E pra dançar comigo Que vale um pouco a de safado É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Que tal, você do planeta aí Oh, 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 oh Que tal, oh, oh, oh A minha mão, tchau, tchau, tchau Oh, 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 oh Que tal, eu tenho Que a reação é o tim Que o amor de uma copa de café Que nunca vai Inscreva-se no canal e ative as notificações.